Olá, sejam bem-vindos ao Notícias da Vila. Para a semana teremos o programa número 100 e gostávamos que você participasse enviando um vídeo sobre o que acha, ou uma foto, uma imagem, uma mensagem, não interessa. Enfim, fica ao seu critério. Comemore connosco, será muito importante. Envie para vivermilfontes.com Agora fique connosco para ver o que há esta semana. Este fim de semana viajámos no tempo em Alvalade Medieval. É tão bom visitar esta terra onde somos tratados como se estivéssemos em casa e onde estas gentes maravilhosas se unem para pôr de pé uma feira muito característica. Obrigado, Alvalade. Obrigado por tão bons momentos. No próximo ano, lá estaremos. Pode ver fotos da nossa aventura na página Viver Meu Fontes ou uma pequena reportagem aqui na TV Zorra. O nosso rancho folclórico viaja por este país e todo a representar a nossa freguesia e o nosso concelho. E este domingo esteve em Alcobaça. Parabéns a todos por continuarem a espalhar as tradições. Já sabem que o nosso rancho precisa de moços. Moços, onde é que estão vocês? Bora lá pessoal, não imaginam o quanto se podem divertir com esta família. Hoje vou de bicicleta em Vila Nova de Meu Fontes. No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, o município de Odmira associa-se ao evento Hoje Vou de Bicicleta no dia 21 de setembro. Haverá partidas de grupos para as 9h30, 10h e 10h30, junto ao Campo Pou e Desportivo, Mercado Municipal de Vila Nova de Meu Fontes, para um percurso de 9 km. Haverá bicicletas disponíveis para os interessados em participar. Com vista à promoção da mobilidade suave e da utilização da bicicleta para deslocações cotidianas, lançamos o desafio aos munícipes e visitantes para aderirem a esta iniciativa. Inscrições através do e-mail desporto.com.br. E relembramos, se você está interessado em ingressar na carreira de bombeiro voluntário, esta é a hora certa. As inscrições estão abertas até 30 de setembro, através do e-mail comando bvmilfontes.com.br A Zambugeira do Mar recebe nos dias 20, 21 e 22 de setembro, a sétima edição do Festival do Polvo. Os melhores pratos e petiscos à base de polvo poderão ser provados nos vários restaurantes da localidade, sempre com o lema Prova aqui o melhor polvo do mundo. São 14 os espaços da Zambugeira do Mar que participam este ano. O Azulimar, a Barca de Tranquitanas, Casino da Ursa, Cantinho dos Sabores, Costa Alentejana, Marisqueira I, O Marinho, Nobre Vendinhas, Odezos, Picolino, Ponte e Vírgula, Restaurante Rita, Usacas e Sunset. Do programa constam show cookings diários, onde será possível aprender e provar receitas inovadoras, tendo o polvo como ingrediente principal. Além da componente gastronómica, o festival oferece também muita música e animação, com vários espetáculos no Largo Miramar. As entradas são livres. O evento é organizado pela Associação Cultural Recreativa e Desportiva Zambugeirense. Com o apoio do município de Odmira e a colaboração da EPO, Centro Escolar e Empresarial do Sudoeste Alentejano e Junta Fregosia de Santo Eutónio. Na sua terceira edição oficial, Amar, Mostra de Artes de Rua de Sines, regressa às ruas, com uma programação que envolve cerca de 23 companhias e artistas, num total de 30 apresentações. Vindos de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Grécia e dos Estados Unidos, abrangendo diferentes disciplinas e abordagens de caráter contemporâneo, do teatro ao circo e à dança, da performance à música, da arte urbana à instalação multimédia. Nesta edição, colocou-se o foco mais particularmente em temáticas contemporâneas que nos inquietam ao mundo, migração, fronteiras, poluição atmosférica e a preservação do planeta, o fogo como arte e não como elemento destrutivo, a mulher e a essência do feminino, a memória, relações humanas, etc. Sem esquecer a poesia e a celebração da rua como espaço de comunhão e de festa. 19, 20 e 21 de setembro, a não perder. Os nossos passeios, todos os domingos, voltam dia 13 de outubro. A partir daí, teremos manhãs de muita diversão e contacto com a natureza. Mas antes disso, ponha na sua agenda dia 22 de setembro, pois teremos um passeio especial para dar as boas-vindas ao outono e assim vamos ver o pôr-do-sol. O encontro será às 18h, no Cais, junto à Fateixa. Se quiser vir connosco, basta aparecer. O grupo etnográfico Gentes do Alto Mira apresenta ao público, no dia 21 de setembro, pelas 21h30, no Cineteatro Camacho Costa e Odmira, o seu DVD. No dia 22 de setembro, também vão fazer a apresentação do mesmo em Santa Clara à Velha, na Praça Oliveira Salazar. Vamos apoiar este grupo tão especial. E por motivos de obras para manutenção, o cinema Algarcine em Cines encontra-se encerrado, com previsão de abertura dia 26 de setembro. Até breve. O GS Clube de Fado recebe na próxima quarta, dia 25 de setembro, o fadista Luís Saturnino. A convite da nossa Jornaluz, faça já a sua reserva, quarta-noite fado, como sempre, na melhor companhia. No Café, o Amigo, as matinas da Santos continuam à quinta-feira. E esta será a vez de Humberto Silva a pôr toda a gente a dançar, a partir das 15h30. No sábado também haverá matiné, desta vez com Tosa e Pratas, a partir das 15h30. Nós, na quinta passada, passámos por lá e falámos com uma dançarida imparável. Vamos ver. Olá, muito boa noite. Boa noite. Estamos aqui no Café, o Amigo, que tem sempre estas matinês dançantes fantásticas. O que é que tem a dizer sobre estas matinês? Muito boas. Adoro. Venho sempre. Só se quando não posso. Mas aconselho a toda a gente que venha, que isto é bonito, é um convívio lindo, mesmo lindo. Fazia falta estas matinês semanais? Fazia muita falta para esta gente nova e velhos. Venham. É toda a gente que pode queira vir, venham. Toda a gente é boa? Toda a gente. A gente dança aí que é uma fartura. Mais nada, venha dar um pé de dança ao Amigo? Pé de dança, venham. Obrigado. Já sabe, destrói-se um pouco e dê um pé de dança. Bem, parece-me que esta semana me calhou-me falar daquilo que não sei o que vai acontecer. Vamos ver? Oh, mãe, como é que é ter uma filha linda? Deixa eu lá. Pergunta à tua avó. Envie-nos notícias ou assuntos que achas interessantes para falarmos com mandotas, adivinhas, vídeos, fotos, o que quiser para vivermilfontes arroba guimel.com Torna-se a tua visão cada vez mais sua. Muito obrigado por nos acompanhar e por todas as mensagens de apoio e carinho. Sejam felizes! e aí E aí Então não é? É mesmo? É. E tratem-se com na cova água natural. Obrigado, Alvalade. Obrigado por tão bons momentos. No próximo ano, lá estaremos. Esqueci o que é eu! Preguiçosa! Preguiçosa! Esqueci o que é eu! Preguiçosa! Ops! Sério! Ops! Ops! Ops!